É só isso, não tem mais jeito, acabou Por sorte, não tem o que dizer Se eu sou palavras, tudo o que eu sinto não mudará Tudo o que quer é mudar, é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer é de mim Irreais, expectativas, desleais Tudo o que quer é mudar, é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer é de mim Irreais, expectativas, desleais Vê se segure, quer que segure Dessa pessoa, tu aconselha Há um desencontro, veja por esse ponto Há muitas pessoas especiais É demais, é perfeito Não há paz, tudo o que quer é de mim Irreais, expectativas, desleais Eu sei Fole 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 E é só isso Não tem mais jeito Acabou Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras Tudo o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer é mudar, é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer é de mim Irreais, expectativas, desleais Vê se segure Quer que segure Dessa pessoa Que o aconselha Há um desencontro Veja por esse ponto Há muitas pessoas especiais Tudo o que quer é mudar É demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer é de mim Voa e roa e roa e foco É reais Especativas, desleais Quer que segure Fole 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 Tranquil Fole 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 Tranquil 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 Fole